E aí, sertanejados? Antes de tudo, lembrar pra vocês que o seu like fortalece muito o nosso trabalho, viu? Então já deixa aí a curtida no vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito ainda pra ficar por dentro das novidades. Mais cedo eu havia comentado sobre a correria do Gustavo Lima principalmente aos finais de semana, que já começa principalmente na quinta-feira até domingo, com muitos trabalhos apesar da agenda diminuída ultimamente. Falei que uma das coisas que ele sempre reclama durante shows é de não passar mais tempo com a família e ainda afirmei que todo o tempo que pode ele vai voando pra casa literalmente. Aproveitaram o pouquinho de tempo que sobra com a esposa Andressa Suíta e os filhos Gabriel e Samuel. Alguns até comentaram criticando aí o cantor, dizendo que ele não tá nem aí, faz tempo que não posta com a família. Enfim, né, aquelas críticas que sempre vêm. Mas por coincidência, logo no finzinho da tarde, o sertanejo e a esposa postaram um churrascão à beira da piscina, que é uma praia artificial, aliás, que fizeram há pouco tempo ali, fizeram uma reforma. Pode ver que o investimento do cantor é sempre no bem-estar da família e o trabalho é o que proporciona isso aí para eles. Como havia dito, gente, esse é o preço do sucesso, né, infelizmente. Mas é muito bom para os fãs momentos assim, em que o casal aproveita, deixa tudo de lado e provavelmente vem uma noite romântica aí com direito até a fogueira e tudo mais. Os fãs logo pensam naquilo, né? Será que a Maria vem? Ultimamente, tanto Gustavo quanto Andressa têm falado mais sobre o assunto e sobre essa vontade que ambos sempre têm. Quem sabe, né, gente? Bora guardar. Obrigado pela companhia de vocês, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.